É pessoal, o rio aqui tá subindo as águas né, a correnteza aqui tá chegando gente E aqui a gente vai filmar aqui pra vocês viu Só lembrando gente que a gente tá aqui no Piauí, na cidade de Campo Maior E as águas tão chegando pessoal, bastante água aqui ó Tava baixo o rio aqui, mas tá aumentando as águas E a gente veio filmar aqui pra vocês gente Mais um vídeo aqui pra nosso canal do Youtube El Albuquerque Muito bacana pessoal, muito bacana mesmo viu Aqui a gente tá fazendo um vídeo exclusivo pra nosso canal do Youtube El Albuquerque gente Muito lindo né gente, a gente passar em lugares como esse Fazer vídeos né, aqui registra, aqui fica registrada as imagens aqui no nosso canal do Youtube El Albuquerque E tá aqui gente aí ó, a gente tá fazendo os vídeos do rio Show de bola né pessoal Deus é bom, Deus é maravilhoso Só lembrando gente que a gente tá no inverno 2024 E na filmagem pessoal, vocês observem lá na frente o arco-íris O arco-íris gente, lá na frente lá ó, lá nas nuvens vocês observem o arco-íris Se você gostou desse vídeo, dá o like, comenta e compartilha pessoal Que aqui é uma imagem exclusiva né, nós estamos aqui ó, nos arredores aqui da cidade pessoal De Campo Maior, aqui no estado do Piauí, fica aproximadamente aqui menos de 100km pra capital Terezina A capital do Piauí né gente E tá lá na frente lindo gente, o arco-íris lá ó Eu vou aproximar aqui as imagens pra vocês verem gente aí ó Do arco-íris lá gente aí ó, que bacana né gente, que legal As coisas de Deus são muito bem feitas E tá aqui, a gente não poderia deixar de filmar né Uma maravilha dessa aqui pra nosso canal do Youtube El Albuquerque Sempre vamos trazer as imagens exclusivas viu pessoal Aqui em primeira mão E o rio pessoal tá cada vez mais aumentando aqui as águas aí ó Tá aumentando as águas A gente vai focar ali na frente gente, ali ó A gente vai fazer um vídeo mais comprido Mas vale a pena né gente, a gente gravar Porque não é toda vida que a gente acha umas imagens lindas como essa pessoal E vamos aqui, vamos narrar o vídeo né Vamos aqui em frente Vamos filmar aqui pra vocês verem É, tá aumentando as águas aqui como vocês podem observar aqui gente Aí ó Tá aumentando as águas aqui o rio né E a gente vai focar bem aqui pra vocês verem Assiste o vídeo até o final que vale a pena, é legal Vocês assistirem gente, aí ó Vou filmar aqui do outro ângulo pra vocês Bacana mesmo né gente, bacana mesmo Vamos focar aqui pessoal, aí ó Que riqueza né gente É ter uma cidade assim com um rio como esse né Vou focar aqui pra vocês verem aqui ó Muita água viu gente, muita chuva Aqui no Nordeste, na região De Campo Maior né Aqui a gente tá nos arredores da cidade De Campo Maior Fazendo um vídeo pra nosso canal do Youtube El Albuquerque E esse vídeo vai ficar registrado aqui pessoal Por décadas Dectas Dectas né Muitos anos Porque não se apaga né A gente posta no canal e fica registrado E sempre vamos trazer conteúdos como esse né Significantes e relevantes pra nosso canal Motivo de muita alegria pessoal A gente tá chegando aí É a marca dos 12 mil seguidores aqui no canal né Agradecer demais a todos vocês viu gente Que Deus abençoe a cada um que tá nos seguindo E você novato pessoal Que segue a gente Tá aqui, assiste esse vídeo Assiste outros vídeos do canal Que tem muitos vídeos bacanas né Da nossa região, do nosso Nordeste Do nosso Brasil E é isso aí gente Se inscreve no canal Deixa o like Comenta Compartilha E tá aqui pessoal As águas estão aumentando Cada vez mais A gente vai focar aqui ó Pra vocês verem Aqui a correnteza da água aqui gente Aí ó Tá aumentando as águas né Choveu pra cima Quando chove Ó aí gente Que maravilha pessoal Choveu pra cima As águas estão aumentando E a gente vai encerrar o nosso vídeo né pessoal Vamos encerrar o vídeo Tamo aqui na cidade de Campo Maior Estadão do Piauí Região Nordeste pessoal Fica aqui pertinho da capital Terezina né Que Deus abençoe a todos viu gente Com muita paz e saúde E tenhamos no 2024 repleto de paz Muitas realizações E valeu Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau